E aí galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Mais uma receita essenciando. Hoje eu vou fazer uma farofa que é de dar água na boca. Então se você está curioso, não saia daí, assista até o final e não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo para ficar por dentro de todas as receitas que vão vir pela frente. Então bora começar essa receita. Os ingredientes que eu vou usar são esses daqui pessoal. Meio gomo de linguiça calabresa. 50 gramas de bacon. Meia cenoura ralada. Cebolinha e salsinha a gosto. Se você quiser não coloca. Pimentão vermelho picado. Uma cabeça de cebola. Duas colheres de manteiga. E aproximadamente 200 gramas de farinha de mandioca grossa. Então vamos começar a nossa receita. Bom galera, para começar a nossa receita, eu peguei na panela aqui. Vou adicionar o azeite. Para a gente fritar o bacon. Você vai adicionar o bacon. Vai deixar ele dar uma fritada bem. Para ficar bem douradinho. Em seguida, você vai adicionar a calabresa. Vai deixar fritar também. Depois da calabresa, você vai adicionar a cenoura. Deixe refogar um pouco. Depois de ter refogado a cenoura, adicione o pimentão. E a cebola. E espere refogar também. Agora adicione a salsinha e a cebolinha. Em seguida, as duas colheres de manteiga. Bom galera, agora por último. Depois de ter adicionado a manteiga já. Ficou bem úmido. Você vai adicionando a farinha de mandioca. Já está pronta a nossa receita pessoal. Olha como ficou. Então galera. Essa daqui. Foi a receitinha de hoje. Se você gostou, já clique no gostei. Já se inscreva no canal aqui embaixo. E comente qual receita que você quer que eu faça. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até o final. Tchau.